Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui para mais um vídeo e hoje eu estou aqui com o lançamento, o drone i9 Max. É um drone de entrada com ótimas especificações e ele é bem parecido ou talvez até idêntico ao C-Fly Fight Mini que eu já mostrei os testes aqui no canal. Então, se você procura um drone de entrada com ótimo custo-benefício, fica até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe desse dronezinho, beleza? Então bora lá, sem enrolação, direto para o nosso unboxing. Curtam aí. Veio muito bem embalado e o envio foi bem rápido, galera. Bagzinha de ótima qualidade, idêntica à bag do C-Fly Fight Mini. Acompanha três cabos de dados nos padrões mais utilizados, já que a conexão entre o rádio controle e o smartphone é feita através de cabo de dados, que é muito bom. Um cabo USB no padrão micro USB, duas hélices reservas com os parafusos e a chave para troca das hélices. Dois sticks para a gente utilizar no rádio controle. O manual, temos aqui uma parte em inglês e aqui nós já vimos que o aplicativo que vai ser utilizado é o EnjoyFly 2. E acompanha também o adaptador de carga que vai fazer o balanceamento das células da bateria. Entrada de 5V e 2A e sai 4.4V por 1A e faz o carregamento das células de forma separada e ele que faz o balanceamento delas. E temos aqui o rádio controle, mesmo rádio controle utilizado pelo C-Fly Femini, pessoal. Já vou colocar aqui os sticks e vamos dar uma olhada rápida aqui nesse rádio. rádio. Temos aqui duas antenas externas verdadeiras, poucos botões, já que a maioria das funções a gente utiliza pelo aplicativo. Botão liga e desliga do rádio aqui, dando um clique a gente vê o nível de carga da bateria. E aqui temos o LED que indica para a gente o status da conexão. Quando o rádio está conectado ao drone, ele vai ficar com o LED na cor verde. Aqui temos a porta do carregamento para a bateria do rádio controle, já que ele possui uma bateria interna de 2.600 mAh. E utiliza aqui o padrão micro USB. Temos aqui a opção de carregamento através de um carregador de smartphone com entrada de 5 volts e 2 ampere. Também temos o FCC ID aqui do rádio controle, pessoal. E agora sim, vamos conhecer juntos aqui o i9 Max. Ele veio com o protetor de gimbal bem fixo aqui com a fita, vou retirar. Temos aqui o nome i9 Max gravado na lateral, dronezinho com ótimo acabamento, material de construção também de ótima qualidade. Como vocês estão vendo aí, é a cara do C-Fly Femini, né pessoal? Olha, do lado aqui temos a informação de 249 gramas. E olha aí pessoal, 240 gramas, então realmente é um sub-250. Segundo o fabricante, esse dronezinho vai entregar 3 km de distância com transmissão de imagens para o aplicativo, vai gravar vídeos em 4K, terá uma autonomia de voo de 26 minutos e é claro, logo mais, vou fazer os testes e vou mostrar para vocês o desempenho real desse garoto, para vocês saberem o que ele realmente vai entregar na prática. Aqui nós temos como se fosse uma entrada de ar, um cooler, mas como eu vi no C-Fly Femini, então provavelmente esse daqui também não tem cooler aqui dentro. Temos aqui o sensor óptico para ajudar na estabilização em um voo indoor, possui módulo de GPS para dar uma estabilidade boa durante o voo, motores brushless, as hélices são em formato de pétalas, elas são parafusadas de forma individual, cada uma no seu local. Temos aqui a bateria do drone, daqui a pouquinho vamos dar uma conferida. Aqui na parte de trás nós temos uma porta USB tipo C, segundo o fabricante ele poderá lançar um módulo 4G e aí você utiliza com essa porta, porta, vamos ver se ele vai fazer esse lançamento futuramente. Temos aqui a porta para o cartão de memória, suporta cartões de até 128 GB. E olha só a cor desse drone pessoal, pretinho, muito bonitinho, eu gosto mais dessa cor do que aquela cor cinza do C-Fly Femini tá pessoal? Deixa aí nos comentários qual é a sua preferência. A bateria dele possui duas células 7.7 volts, possui 2100 mAh e o fabricante promete até 26 minutos de autonomia. Depois nós vamos conferir, é claro, veio aqui com meia carga. Vamos ver se a gente consegue ligar o dronezinho aqui, fazer a conexão. Vamos conferir aqui se o gimbal está estabilizando, ó, tudo ok, estabilizando perfeitamente. Vamos dar uma conferida aqui nas configurações, mesmo as configurações do aplicativo da C-Fly, né, ou C-Fly Go. Vamos dar uma olhada aqui na parte de imagens. Por enquanto temos aqui apenas as configurações básicas também, assim como acontece no C-Fly Fight Mini ou Femini, tá pessoal? Temos aqui a opção de 4K a 15 FPS, eu acho muito baixa, mas temos aqui 2.7K a 25 FPS, o que já melhora um pouco, tá pessoal? Então bora lá fora, vamos ver agora esse garoto voando. Simbora! E aí está pessoal, i9 Max dronezinho sub 250, que chegou para ser mais uma ótima opção de custo-benefício para a gente aí curtir o nosso hobby. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, logo mais trarei outros vídeos com os testes práticos para mostrar para vocês o desempenho real desse garoto, beleza? Então não esqueça, já se inscreva aí no canal para você não perder nenhum detalhe, e não esqueça também de deixar aquele like. Se gostou do i9 Max aqui, deseja comprar um ou qualquer outro tipo de drone ou equipamentos na AliExpress, na Shopee ou na Amazon, dá uma conferida aí na descrição, vou deixar o nosso link de afiliado lá, se puder utilizar os nossos links para dar uma força, vai ser muito bacana para a gente, beleza? Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, espero vocês no nosso próximo vídeo. Então até a próxima e valeu!